Olá meninas, tudo bem? Hoje eu quero falar para as mamães, tá? Eu quero falar hoje sobre as fraldas Capricho. Eu recebi umas amostrinhas das fraldas Capricho, a Bumis Baby, da Snoopy, tá? São fraldas que tem, são fraldas descartável, né gente? Tem, essa aqui é o tamanho médio de 5 a 10 quilos e elas têm assim, P, M, G e extra G, tá? A P é até 5 quilos, a M a de 5 a 10 quilos, a G de 10 a 13 quilos, a EG, né, extra grande, mais de 13 quilos, tá? Eu vou, eu tenho uma aberta aqui, deixa eu só pegar aqui, para mostrar para vocês a fraldinha. Olha que coisa mais fofa! Pode ser mais bonitinha? Tem um perfume maravilhoso também, ó, aqui gente, ela tem a fita adesiva, não sei se eu tô mostrando direito, né? Olha só aqui, ó, elástico, super fofinho, aqui também, ó, para evitar vazamento, ó, aqui, o elástico da perninha, ela é super macia, não é aquela fralda áspera, é gostosa, além de bonitinha, né, gente? Olha que coisa mais fofa! Olha só o desenho, ó, como é atrás. Essa aqui é tamanho médio. Então, você vai usar no seu bebê, né, vai pegar a fita adesiva e colar aqui. Essas são as fraldas descartáveis da, ó, e você pode abrir também, ó, tá? Das fraldas Capricho, tá? É da Snoopy. E recebi também essas toalhinhas umedecidas, gente, olha. Eu não abri ainda, tá? Mas eu vou abrir para mostrar para vocês, tá? O modo de usar aqui é bem simples, né? A gente abre aqui, abre a etiqueta adesiva, retira a toalhinha, puxando pelo centro, após o uso, descartar a toalhinha no lixo. Isso aí eu acho que todo mundo sabe. Então, a gente abre aqui. Eu não vou abrir agora para mostrar o será que eu abro. Eu vou abrir. Acho que é... Ai, minha Deus, como é que eu abro? Peraí. Ó, puxa aqui e abre. Deixa eu segurar aqui. E aqui no meio você puxa a toalhinha. Deixa eu ver se eu não estou puxando errado, gente, ó. Tá? Eu até vou aproveitar aqui e vou fechar de novo. Ó. Gente, o perfume é maravilhoso. Ó, elas são bem grandinhas, ó. Tá? E são bem úmidas, assim, ó. Ótimas. Tá? Ela... Essa toalhinha... Esse pacotinho, gente, vem com 50 unidades. Deixa eu ver aqui se tem o tamanho da toalhinha. Aqui não está o tamanho da toalhinha. Mas lá no blog tem todas as informações, tá, gente? Eu tenho o tamanho... Aqui, está aqui na frente. 20 por 16, tá? Elas são... Elas são... Essas aqui, é... Lanolina, tá? Com suave fragrância aloe vera, tá? Não contém álcool etílico. E é dermatologicamente testadas, tá? Então, assim, gente, ó... É da Bumis Baby Snoop também, tá? Essas aqui são das fraldas da Capricho, tá? Então, é isso. E a embalagem é maravilhosa, né, gente? Dá pra você carregar. Olha só. Bem fechadinha. Abre aqui. Opa, que eu tô abrindo no lugar errado. Faz tempo que eu não sou mais mamãe, assim, de bebê, tá, gente? Meus bebês já estão adultos, então... Ó, abre aqui. Puxa aqui. Ó. Abre. Você pode tirar tudo isso aqui fora, ou deixar. Eu prefiro deixar. E puxa ali no meio a toalhinha. Tá? É da Capricho. É... Gente, olha só. Deixa eu colocar aqui em cima. É super molhadinha, fofinha, tá? Ó. E o perfume é bem gostoso. É bem cheirinho de bebê mesmo. Muito bom. Essa aqui, então, é as toalhinhas umedecidas Capricho, tá? Então, eu recebi essas toalhinhas de amostras. Deixa eu mostrar aqui de novo. Tomei essa palhada hoje. E a fraldinha. Eu recebi três fraldinhas, que já tem dono, tá? Mas eu tô mostrando antes pra vocês. Ó. As fraldinhas. Essa aqui é da Snoop. Snoop Baby. E essa são as toalhinhas da Snoop Baby. Toalhinhas umedecidas. Tá, gente? Ai, tô com... Ficou cheirinho na minha mão. Coisa mais gostosa. Adorei. Tá? Então, assim, eu vou deixar aqui no box de informações, aqui em baixinho, aqui embaixo, o endereço da Fraldas Capricho, a loja online, que eu acho que, se não me engano, eles têm a loja online também. Pra vocês que quiserem dar uma conferida, tá? Nos outros produtos, outras fraldas que a Capricho tem. Vou mostrar, então, mais uma vez, né? Aqui tem aquele adesivo aqui na frente, né? Onde você vai colar. Aqui o... Pra grudar a fraldinha. Ela é super... Olha o inverso dela. Super macia, gente, ó. Gostosa mesmo de tocar. Não é... Áspera, tá? Tem aqui o sistema de... De antivazamento, né? Que é essa outra... Aqui. E... Aqui nas... Nas bordinhas... O elástico também. Bem macio, gostoso mesmo. Não tem como apertar ou machucar o seu bebê, tá? Ela parece ser bem aderente, tá, gente? Ao menos foi o que a minha sobrinha falou. Do meu sobrinho pequeno que deu. Essa aqui vai pra uma outra... Um outro sobrinho. Que tá pra chegar ainda. Ele ainda não chegou. E tá a caminho. Tá? Então, assim... Essa é a... A fraldinha da Capricho, tá? Boomys Baby. Eu tenho... Ela é com gel... Tem gel extra, tá? Contém aloe vera. A faixa é multi-ajustável. Como eu mostrei pra vocês. Vocês podem botar aqui no comecinho. Até aqui. Porque... É... É liso aqui. Então, você pode, né... Ajustar conforme a... A barriguinha do bebê. Tem várias estampas. E a cobertura aqui também é super macia, gostosa, tá? Ela é perfumada. Ela tem cheirinho bom também. Sabe? Bonitinha. Olha a parte de trás. Com os nus. Lindo, né? Até da saudade, né? Mas não... Sem saudade. Vamos deixar pra lá. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá, pessoal? As toalhinhas umedecidas. Da Boomys Baby Snoopy. Da Capricho. E as fraldinhas. Vou deixar aqui embaixo. No box de informações. O... O link do blog com o post. E também o link da Capricho pra vocês conhecerem a variedade de fraldinhas, toalhinhas umedecidas, lencinhos que eles têm, tá? Se você gostou dessa dica, dá um like pra gente. Se inscreve no nosso canal. Eu agradeço a companhia de vocês. Obrigada por terem assistido esse vídeo. E até uma próxima oportunidade. Beijo. Tchau. Tchau.